Oi, eu sou a Clara Karepov, seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro Marca Página de 2023. Para quem está chegando agora, o Marca Página é um programa ligado ao Quarta Capa, o podcast da Editora Todavia. Nessa nova temporada de 2023, como vocês talvez já tenham escutado no primeiro episódio, o Quarta Capa irá nos trazer entrevistas em que o assunto principal é o processo criativo de diversos autores da editora. Para quem não ouviu, foi um papo com a Verônica Stiger sobre como ela tira do cotidiano o absurdo como elemento para suas histórias. Já aqui no Marca Página, a gente vai tirar uns minutinhos para apresentar os próximos lançamentos da Todavia. Já vamos partir para o que interessa, mas antes, aqui vai um pedido super importante nessa época de algoritmos e notificações sem fim. Assine ou siga o Quarta Capa onde você está nos ouvindo e onde mais quiser nos ouvir. Com isso, você recebe dois lembretes nossos ao longo do mês. Um deles na segunda quarta-feira do mês, com o episódio do Quarta Capa, e o outro na última quarta-feira do mês, com a edição do Marca Página. Se você gosta de planejar suas próximas leituras e tem curiosidade sobre o que vem por aí, esse é um programa que você não deve perder. Apresentações e pedidos feitos, bora falar dos lançamentos de abril da Todavia? Talvez você se recorde da temporada passada do quadro Primeiras Impressões, onde a gente sempre traz um convidado para contar um pouco sobre, bem, as primeiras impressões de um dos nossos lançamentos. A convidada, à vez, é a Luísa Tiepo, do Editorial da Todavia. Ela vai nos contar um pouquinho sobre Morte em Suas Mãos, da escritora norte-americana Otessa Moschfeg. Sim, a mesma autora de Meu Ano de Descanso e Relaxamento e Meu Nome Era Ailin. Morte em Suas Mãos. Ele conta a história de uma idosa de 72 anos, chamada Vesta Gol, que acabou de ficar viúva e decide se mudar, mudar de vida para o outro lado do país, onde ela compra uma cabana isolada, assim, no meio do mato, e vai morar lá com o cachorro dela, o Charlie, que ela adotou pouco antes de se mudar. Nessa cidade nova, para onde ela se muda, ela tem uma rotina bem regrada. Então, ela come sempre a mesma coisa, ela passeia todos os dias de manhã com o cachorro pelo bosque, vai na biblioteca pegar alguns livros emprestados, enfim. E aí, num desses passeios com o Charlie, que ela descobre o bilhete que abre o livro. Então, o livro já abre com esse bilhete que diz, seu nome era Magda, ninguém jamais saberá quem a matou. Não fui eu, aqui está seu corpo. Só que não tem corpo nenhum, né? Então, ela acha esse bilhete e ela decide investigar por conta própria esse suposto assassinato. E aí, a partir disso, ela vai conduzindo o leitor por essa história de suspense, né? Ela vai contando sobre esse assassinato, criando essa personagem, a Magda, que ela não conheceu, ela não viu nem o corpo. E aí, ao mesmo tempo que ela narra essa história, que ela vai criando ou descobrindo, a gente vai sabendo um pouco do passado dela também, da cidade que ela morava antes, de como foi o casamento com o marido dela, que aos poucos ela vai deixando a gente ver que não era perfeito, que ele não era uma pessoa completamente boa. E aí, o livro vai ficando cada vez melhor, assim, sobretudo por causa dessa narradora, que não é nada confiável, que se contradiz. E aí, quando a gente vê, a gente está num livro que é uma espécie de romance policial, um romance policial às avessas, e que tem momentos engraçados e também momentos sobre a solidão, sobre essa história que ela está contando pra gente, mas também está contando pra ela mesma. Eu acho que ele tem semelhanças com o estilo da Otessa, né, nos outros livros dela. É um ótimo livro, e eu tenho certeza que todo mundo que gostou de meu ano de descanso e relaxamento, e meu nome era Ailin, vai gostar desse também. Saindo de bilhetes misteriosos para cartas históricas, em abril, a Todavia também vai lançar correspondência completa, de Rodrigo Melo Franco de Andrade e de Mário de Andrade. O livro traz as mais de 300 cartas trocadas entre eles, dois dos principais nomes do modernismo brasileiro, e que juntas ajudam a narrar uma parte crucial da construção do patrimônio artístico e cultural brasileiro e do próprio processo de formação de identidade nacional. Mário, diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, e Rodrigo, o primeiro e mais longevo presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trocaram correspondências por mais de 20 anos, sendo que essas duas décadas foram muito especiais para a cultura brasileira. Para vocês terem uma ideia, a primeira carta entre eles, em 1928, era um pedido de Rodrigo encomendando para Mário de Andrade um artigo sobre o renomado artista mineiro Aleijadinho. Através dessas trocas, a gente consegue testemunhar numa perspectiva única, não só esse momento tão importante da nossa história, como também as dimensões particulares dos trabalhos de Mário e Rodrigo de Andrade, a amizade, suas reflexões, opiniões e críticas à vida literária e política do país. Além disso, essa edição é enriquecida por notas e apresentação de Clara de Andrade Alvim, ensaios fotográficos que documentam o legado dos autores, além de imagens de arquivo inéditas. Bom, acabei de falar sobre trocas de cartas históricas, mas antes mesmo de aprender a trocar correspondência, o ser humano já olhava para o céu, cheio de curiosidade e admiração. Existem registros astronômicos que datam de mais de 20 mil anos. O tempo passou, a tecnologia avançou, e com ela descobrimos que cada um desses pontinhos brilhantes é um conjunto de astros de dimensões que a gente não é sequer capaz de imaginar, apenas de expressar em números. Fora aquilo que nos escapa da vista, como corpos celestes, astros menos brilhantes, nuvens de gás. Todas essas descobertas trouxeram novas perguntas. O que aconteceu logo após o Big Bang? O que é estranha matéria escura? E o que acontece naquelas partes do universo onde as condições são tão intensas que as leis da física talvez nem se apliquem? Joe Dunklin, renomado astrofísico e professor universitária, é a nossa guia nessa viagem abrangente e fascinante através dos séculos de estudo da astronomia, nos apresentando ao surgimento dessa ciência, ao trabalho de astrônomos e astrônomas profissionais e amadores, ao desenvolvimento do campo e ao ponto em que nos encontramos hoje no conhecimento do universo. Com linguagem acessível e se valendo de exemplos diversos para explicar conceitos que podem parecer complicados à primeira vista, nosso universo é um livro indispensável se você quer compreender melhor o funcionamento do cosmos e se aprofundar nas histórias e teorias de como viemos parar aqui. Os avanços científicos nos ajudaram não só a observar as estrelas, mas a evoluir no tratamento de doenças que antes eram tidas como sentenças de morte. A AIDS, por exemplo. Por muitos anos, ter o diagnóstico da doença era se confrontar com a angústia da proximidade do fim e com as reflexões sobre o significado da vida e das relações que construímos. É com essa premissa que o autor francês Hervé Guibert, vítima da doença, em 1991, relata sua condição a partir do diagnóstico. Relançado agora pela Todavia, ao Amigo que não me salvou a vida, traz confissões e relatos do próprio autor que, com coragem, abordam seu próprio corpo, mas também o mundo que o cerca, suas relações amorosas e afetivas, suas amizades com figuras como Michel Foucault e a atriz Isabela de Geni, cuja identidade aparece mais ou menos velada sob iniciais e pseudônimos. A doença não permite ao autor reduzir o relato à afirmação de si, a um conto de superação, já que, ao encarnar a morte, ele acaba por convertê-la em obra, ou seja, numa afirmação da vida. Para além da doença, numa realidade em que a morte nos toca ou cerca cada vez mais, é uma obra que continua tão impactante quanto em seu primeiro lançamento e traz uma experiência que não se esgota. E, para fechar, salvar o fogo. Se você andou meio desligado de tudo nos últimos meses, esse é o novo romance de Itamar Veira Jr., autor que, convenhamos, dispensa apresentações pelo estrondoso sucesso de seu primeiro livro, Tortuarado. Porque a gente adora brincar com a ansiedade dos nossos leitores, vamos deixar para falar melhor sobre esse livro só no próximo Marca Página, mas vale dizer que o livro já está em pré-venda. Tá bom, vamos falar um pouquinho agora, vai? O centro da trama é ocupado por Luzia do Paraguaçu, mais uma das criações inesquecíveis do autor. Uma mulher que busca, na coragem, o caminho para ultrapassar as maiores injustiças. A brutalidade da religião é imposta, a violência nas relações em torno da posse da terra e o racismo que atravessa, como uma lança, o coração dos personagens. Tudo isso é narrado em Salvar o Fogo, com audácia artística. Mais detalhes que isso, só na última quarta-feira de abril. Conta pra gente nas redes sociais qual é o lançamento que você não vai perder. O Marca Página é produzido, editado e roteirizado por Ricardo Terto, é apresentado por mim, Clara Carepoves, que também colaboro com o roteiro. Mês que vem a gente marca outras páginas. Um abraço e até lá. Mês que vem a gente marca outras páginas. 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 Mês que vem a gente marca outras páginas.